Novo escanteio, hein? Novo escanteio para o time palmeirense em Maribarra. Esse jogo é um jogo perigosíssimo para o Corinthians. O Palmeiras é muito forte na bola parada e o Assunção está calibrado. Assunção calibrado, bateu ali o gol! Que pouca! Gol! Leandro Amara do Meadão! Calibrado, calibrado, acelera, acelera, Meadão! Assunção do Pesquanteio maravilhoso! Ele colocou da grande área, sumiu! O desenho feito! A bola vai para o fundo do gol! Para o fundo do gol! Para o país! Plodiu de alegria da Selverde! Acelera, Meadão! De onde vem essa força? De onde vem essa confiança? O Verdão da frente do timão! Com 10 em campo! Guerreiros! 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 Vai Palmeiras! Acelera e marca o primeiro gol para cima do Corinthians que tem um homem a mais em campo! Em cima da linha! GOOOOOOOL O Willian José do Diogo vai empatar o jogo Escandeia na bola parada A bola passa na segunda trave O Deus chegou feio com a bola vai para o fundo do gol O jogador do Bellão tentou salvar em cima da linha Um momento de decisão do assistente Aí ele se corrige, corre, aponta para o meio do gol Deu uma paixão, a bola entrou e foi inteira para o gol Paz 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 Vir de alegria, São Corinthians empatado o jogo 1 a 1 O tempo avança 20, 20, 30 Olá galera, tutoriais, é mais um vídeo Hoje eu vou mostrar para vocês como recuperar Manifestação forte da torcida corintiana Detalhe do gol, já já zane Porque a Sussu se prepara para bater a volta pela esquerda Linha de fundo, bola colocada a 7 metros para a linha de fundo Lateral da área Lá vem o entanto do gol de desempatine Ele é o especialista Mandou para o gol direto no gol Passa a bola esquerda e se perdeu Perda a linha de fundo de novo Rosem 100% da bola dentro Você viu, Zane Eu vi, a bola passou muito Na linha do goleiro Deolo Tiago Heleno tentou tirar Mas não conseguiu É a segunda vez que o Willian entra e muda o jogo Para o time do E aí E aí